O Barão Zé Daqui a pouco ela tá aí Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela me enganou, eu sou Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar aqui Porque eu sou seu, sou a preferida Eu sou seu esquema progredor E ela dispensa malatas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema progredor Eu sou seu esquema progredor E a mapegada da legisla é diferente É Paranaense! Eu tô vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou a conversa Eu mando logo a localização Porque hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar com você Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela despeça baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela despeça baladas, amigas Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Olá! Obrigado!